A noite de hoje recorre pelos principais compositores da história do choro. Daremos início ao espetáculo de uma obra marcante, composta sobre forte influência da malaguenha, estilo tradicional espanhol. Santa Morena, composta por Jacob Bandolim, um dos nossos mestres, e será interpretada pelo Regional dos Professores, conjunto formado pelo corpo docente do projeto. Recebam com uma salva de palmas os professores, Erison da Silva e Mariana Codense de Oliveira de Cautas, El Cancelo Luciano, Natão Palente, Lucas Caim e Alizinho Sete Cordas nos violões, Monteiro Filho, Lota Morim, Paulinho Oliveira no cavaco e Lilo Pagosa no pandeiro. Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.